Durante o período de distanciamento social por causa da COVID-19, muitos alunos e professores procuraram alternativas para continuar os seus estudos. Entre as opções oferecidas pela CAPES está o portal Britânica Escola, uma parceria com a Enciclopédia Britânica, que oferece conteúdos de referência gratuitamente para o ensino fundamental, por meio da educação à distância. Então, nesse período onde as pessoas estão buscando conteúdo EAD para poder enviar para os seus alunos, a gente tem tido uma procura enorme para os cursos do Britânica Escola e tem gerado em torno de 700, 800 professores buscando fazer essas capacitações online. Além das aulas mensalmente oferecidas, links das gravações dos webinars são enviados aos que não conseguem entrar para participar e uma equipe fica de plantão para apoiar os professores. Mas tem sido fundamental também o suporte, a parceria que a CAPES tem nos dado para a divulgação desses webinars. Tem sido fundamental porque a gente percebe que o grupo de professores das escolas públicas é enorme, de universidades, de institutos de educação, professores que fazem licenciatura, professores buscando qualificação, buscando conteúdo de referência, interessados no uso de tecnologia educacional.